Quer aparecer na NDTV Record TV? Ficou mais fácil com a Cintia Edis. Nós conectamos o seu negócio a milhares de telespectadores. Com poucos passos o seu comercial vai para a TV, tudo online, prático e sem burocracia. Olha como é fácil! São duas etapas, a compra de mídia e compra do criativo. Primeiro, escolha o seu estado, o objetivo da campanha e com a segmentação. Junto, indique a data da sua campanha. Escolha entre o modo manual ou automático. No modo automático, a magia acontece e a inteligência artificial da Cintia faz por você. Segundo, compre o seu criativo. Escolha o seu template e preencha o brief. Após, receba o vídeo criado pelos especialistas da Cintia Edis. Feito! Agora o seu comercial estará pronto para aparecer na TV. Cintia Edis. Pequenos e médios negócios conectados a grandes veículos de comunicação. Acesse cintiaedis.com.br Um grupo de pescadores flagrou uma baleia da espécie jubarte, mais uma vez aqui na nossa região, nas águas de São Francisco do Sul. A aparição foi registrada em um vídeo para jamais ser esquecido. Olha só por quê. Mais um espetáculo. E parece até ensaiado. E ele aconteceu na frente de uma plateia embarcada em alto mar. A baleia jubarte se exibiu toda, para quatro pescadores na Ilha da Paz. O mamífero nadava por volta das nove da manhã, calmamente, em volta do barco. E de vez em quando, a baleia fazia um esforço maior de tirar o corpo para fora da água, mostrando sua força e dança. O grupo viu de longe e, uns 40 minutos depois, ela se aproximou encantando. A reação da plateia é animadora. Um dos pescadores é Osvaldo Correia, mais conhecido como Meada. Eita pescador de sorte! No dia 26 de junho, ele já tinha sido surpreendido vendo uma jubarte. E agora, de novo. E ele não se cansa de apreciar. É, elas são assim, de repente aparecem. E como elas estão vindo para cá, nesse período do tecido comum, a gente já noticiou aqui, um outro bom sinal é que realmente a preservação da espécie, que possa continuar, para a gente ter a cada época, em cada ano, espetáculos como esse. Vocês viram ali que os pescadores desligaram, os motores, não tem barulho de motor do barco, porque essa é a indicação mesmo, aqui em São Francisco do Sul, mais um belíssimo registro e um detalhe, né? Falei do tempo bom, há pouco, que fez no fim de semana, a água do mar ali, olha só, azulzinha, azulzinha, com o céu junto, olha, belíssimo demais, espetáculo à parte para quem pôde ver de perto. E nós aqui do Balanço Geral, tenta sentir um pouquinho dessa emoção com o vídeo, né? Muito lindo.